olá galera bom dia tudo bem com vocês então pessoal acordei aqui cedinho e eu voltar aqui cuidando das plantações aqui do quintal de casa e aí eu vou é molhar primeiramente aqui as hortas né é o mais preciso né são as coisas mais frágil que precisa de água né cebola alface coentro então a gente tem que começar por eles e eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês tá bom aí galera tem que se você tiver um desse daqui ó um chuveirinho é ideal pra você está aí molhando essa daqui é uma horta de cebola não é aquelas que da cabeça não é essas cebolas mais é de folha mesmo ela dá uma cabecinha também mas não é daquelas grandona não mas são muito são muito boa pra poder muito boas pra poder tá aí temperando a comida e galera ó essa daqui é uma é uma horta de poejo é você pode estar fazendo o chá o chá dessa plantinha aí né e é um remédio muito bom aí pra esfriado gripe e é essas coisinhas assim sabe e é um chá também muito gostoso também hortelã muito bom aqui galera vocês já vão ver aqui uma mistura tem alface tá vendo tem coentro e para a horta ficar bonita galera né pra alface coentro qualquer coisa que você plantar ficar bonito você tem que adubar bem né adubar bem aí a horta é aqui como irmão ele aduba com esterco de gado né e também folhas né aí tem que bater bem batido né deixar bem só o pó mesmo e aí colocar na horta é muito bom aqui galera ó próximo da caixa vocês podem estar vendo aqui ó essa planta aqui ó chama-se capim santo né ou capim cideira né aqui a gente chama de capim santo ele é um ele dá um chá muito bom é pra galera aí que tem pressão alta por exemplo se começar a tomar é toda vez assim a noite um chazinho dele aqui com certeza vai tá mais aí controlando aí a pressão aqui tem essa horta aqui tem essa horta aqui de alface vocês podem estar acompanhando aí ó e eles estão começando já a crescerem né galera já 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 vai tá bom aí pra poder a gente começar começar aí a colher né aqui do lado também galera tem outra ali ó tá vendo ela tá mudada né minha mãe mudou e ela já pegou ó tá vendo vamos olhar também vocês podem ver galera aqui é os coentros aqui já estão já é uma base aí boa né de ser de colher né temperar aí a comida e eles também e eles também parecem mais né e vai dar também a semente que também serve né pra poder plantar novamente e também é temperar aí a comida aqui galera ó tem um tem coentro também e açafrão também né vocês e tem rucla também aqui ó rucla vocês sabem que tudo isso daqui galera é é bom aí pra pra saúde né tudo bom você sabia que o coentro e o açafrão é um remédio muito bom aí pra poder ajudar a limpar aí os pulmões né mas é muito bom mesmo isso aqui galera ó isso daqui é é couve né uma verdura boa também pra você está fazendo aí é refogada aí vai dar escolha da pessoa né pode estar aí fazendo com farofa e tem gente que faz até o suco né porque disse que é um remédio também aí é uma vitamina muito boa né então a gente tem que zelar de tudo né bom galera aqui eu estou molhando aqui é uma muda de laranja que eu fiz né ainda tem mais duas aqui pra mim poder tá molhando eu vou tá molhando pra vocês eu mesmo foi quem fiz essa muda né peguei a semente é das laranja daqui de casa mesmo né tem outros pés maior aí eu fiz a muda e tem aqui mais outras duas mudas também eu vou tá aí mostrando pra vocês tá aqui ó tem mais essa vocês podem tá vendo aí ó e pensa numa laranja boa galera a laranja peira mais docinha docinha mesmo porque tem a laranja aí de que a galera planta aí é de um jeito que eles fazem aí pra poder dar mais rápido né só que na minha opinião não tem o doce da laranja aí da laranja que a gente planta aí da semente não é muito muito diferente né não chega nem perto e aqui é a terceira muda bom galera se eu for mostrar aqui tudo que tem no quintal de casa aqui vocês podem ter certeza que vai ser um vídeo aí bem longo porque tem bastante coisas aí viu é muitas coisas boas mesmo aqui então assim se eu for filmar tudo assim de uma vez vai ficar grande o vídeo é mas vocês podem ver que é uma riqueza aqui o quintal de casa né lá na serra galera aproximar aqui pra vocês ó o sol está quase nascendo porém ainda não nasceu nem mais está quase nascendo já já ele vai nascer a gente vai nascer ó Então galera Olha lá o sol nascendo lá Tá vendo só? Muito bonito, né? Bem legal É isso aí galera Vocês querem ver aqui ficar ainda mais bonito Quando chegar aí A temporada aí das águas Aí vocês vão ver Como aqui fica bem verdinho Tem vídeos aí Anteriores aí Onde eu mostro aí Pés de milho E outras coisas que se vocês puxarem Vocês vão ver aí que Ainda estava bem mais verde Galera, espero que vocês tenham gostado Tá bom Esse foi aí apenas um resumo Dessas coisas que eu mostrei pra vocês Dessas plantações Porque tem bastante coisas aqui mesmo E o vídeo ia ficar muito longo aí Ficar mais cansativo pra vocês Mas espero mesmo que vocês tenham gostado aí mesmo Deixa o like aqui no vídeo Pra poder me dar um apoio aí Uma força Se inscreva no meu canal Você que está chegando agora Porque isso é fundamental Para que O meu canal Cresça cada vez mais E tem bastante Bastante coisas boas Pra mim estar mostrando pra vocês Beleza? Um abraço aí E até o próximo vídeo